Os 15 quilos de cocaína foram apreendidos após uma denúncia anônima em uma operação montada pela Polícia Federal com o apoio do Comando de Operação de Divisas. A abordagem dos dois veículos apreendidos foi na cidade de Rio Verde. A Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima indicando que pessoas estariam trazendo cocaína do estado do Mato Grosso do Sul. Então a polícia foi mobilizada rapidamente no início da noite e em diligências no município de Rio Verde com apoio do COD-PM. Nós logramos isso na apreensão de 15 quilos de pasta base de cocaína que estava sendo levado para outro estado da federação. Esse é o veículo utilizado no transporte da droga que, segundo o condutor, saiu de Mato Grosso e tinha como destino o estado de Espírito Santo, onde possivelmente ela seria comercializada. Além do motorista que transportava a droga, mais dois homens que estavam nessa picape Saveiro foram presos, acusados de serem batedores. Os três foram apresentados na delegacia para os procedimentos cabíveis. O procedimento foi lavrado, flagrante delito, inclusive com a comprovação da materialidade, porque a droga estava sendo transportada por um veículo, tripulado por um deles. Então eles foram presos e colocados à disposição do Poder Judiciário. Ainda segundo o delegado, o que contribuiu para essas apreensões de drogas na região é o fato de sermos rota internacional do tráfico. Aqui a gente sabe, é verdade sabida, de que pela confluência das rodovias que normalmente ligam o nosso estado ao Paraguai e à Bolívia, nós somos rota de tráfico nacional e até de tráfico internacional. Então a Polícia Federal tem atuado de forma forte. O ano passado fizemos grandes apreensões. Esse ano continuamos com o trabalho, inclusive com a parceria que deve ser festejada com as outras forças policiais da região. Então a Polícia Federal tem atuado de forma forte. Então a Polícia Federal tem atuado de forma forte. ...